De acordo com Hélio Silva, diretor de urbanismo da cidade, os dois centros comerciais acumulam muitas caixas de papelão que podem ser reutilizadas no serviço de reciclagem. Pensando nisso, a nova coleta acontecerá da seguinte forma. No intuito de priorizar a limpeza nos dois centros comerciais de Itaituba, a Semifra, em parceria com a CDL, definiu um calendário específico para limpeza da área. Neste encontro, ficou acordado entre as duas partes dois tipos de coleta em horário divergentes, o que facilitará para ambos. Patrick deu mais detalhes desse projeto, onde o primeiro intuito é adaptar os comerciantes e moradores a futuras mudanças no local. O que a gente passa quando a gente vê, não somente na Ugo de Mendonça, mas todos os comércios, João Pessoa, 13 de Maio, são muitas caixas. E essas caixas podendo ser aproveitadas dentro do próprio município, por famílias que fazem reciclagem. Então, a ideia que veio da Prefeitura, através do diretor de urbanismo, é que se façam os dois recolhimentos. Um às 18h, às 19h30, e outro às 21h, que são lixo doméstico. E o que nós vamos pedir para os nossos comerciantes é que separem as caixas, separem os lixos. Olha, coloca de um lado o lixo doméstico e coloca do outro lado, para não ficar tudo junto, o lixo de caixaria. Porque nós precisamos se organizar, Itaituba está crescendo muito rápido e o comércio tem que se organizar, porque senão nós vamos ficar para trás. Então, essa parceria veio acalhar, para que a gente possa realmente ajudar o comerciante e o comerciante ajudar o seu próprio município. Então, a própria CDL vai trabalhar nessa questão da conscientização dos lojistas? Sim, juntamente com a Prefeitura, nós vamos estar fazendo essa conscientização, encaminhando documentos, depois vamos fazer um panfleto mostrando a necessidade de nos organizarmos, mantermos a cidade limpa, fazermos um paisagismo nessa Ugo de Mendonça, na João Pessoa, nessa Laura Sodré, que é o sonho da entidade, também da Prefeitura, mudar essa fiação, mudar tudo. A gente já encaminhou tanto ofício lá para Equatorial e nunca se responde, né? Mas a gente começa aí, pelo menos, com a parte da limpeza e tenho certeza que isso vai prosperar e só quem tem a ganhar é quem vai comprar nas empresas, que vai ver uma calçada limpa, uma calçada que dá gosto de se andar e mais com a ajuda do nosso comerciante, que vai vender bastante, né? Helio Silva falou sobre a satisfação de uma parceria que vai ajudar não só no quesito visual do centro, mas também dar melhores condições para pedestres trafegarem nas calçadas comerciais. Então, hoje aqui a tarde ficou combinado que a gente iremos fazer um trabalho de parceria, Secretaria de Infraestrutura com a CDL. Vamos estar fazendo visita aos comerciantes com o panfeto, informando os dias que a gente está querendo implantar. São segunda, quarta e sexta, a gente quer estar querendo colocar um caminhão exclusivamente para recolher as caixarias e, logo após, passar outra viatura, outro caminhão, fazendo recolhimento de resíduos, resíduos domésticos, para que a gente possa poder atender toda a demanda, porque tem sido um grande transtorno para a gente. Às vezes o comerciante coloca lá as caixarias de qualquer jeito e acaba dificultando o trabalho do coletor. Então, eu acho que hoje a nossa conversa com o presidente da CDL foi muito produtiva e a gente vai estar levando isso aí para a administração. Eu tenho certeza que se a gente se organizar, os lojistas, a prefeitura ter um planejamento adequado, eu tenho certeza que as coisas vão prosperar e também vão melhorar, tanto para os coletores quanto para o lojista, até porque a demanda nossa aumentou muito. São mais de seis toneladas por dia que a gente tira de lixo doméstico. Música